Bom gente, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o professor Amadeu Albino, muita gente já conhece virtualmente o Magda Física. Obrigado, eu gostaria de agradecer já diante de mão na Universidade Federal, acho que foi difícil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente o professor Fernando Lange, a professora Eliane Veip, que me proporcionou a minha vinda aqui ao Instituto e contar um pouco da história do que a gente, qual o motivo que fez com que eu entrasse no mundo virtual, digamos assim, certo? E ficasse, teoricamente, na prática também um pouco conhecido em termos de física. Isso demonstra também uma coisa, uma carência que a gente tem, certo? Em qualidade na parte de divulgação científica, por exemplo, certo? E isso, para quem é aluno, né, quem trabalha com o ensino de física, é um campo muito bom de você atuar, porque realmente é muito carente, embora o CPQ, a CAPS, esteja agora dando valores a essa área. Por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a CAPS agora está patrocinando a Escola de Física CERN, né, que é uma escola onde você vai para o maior laboratório de partículas do mundo, que é o RHC, certo? E estão os professores do ensino médio, eles passam dez dias agora, três dias em Portugal e mais sete em Genebra, fazendo curso de capacitação, certo? E o que ele quer? Que você chegue aqui e faça a divulgação científica, porque ele está se preocupando. O pessoal tem se preocupado com uma coisa simples. Qual é? A falta de pessoal qualificado para entrar na área de ciências. Especificamente para entrar na área, vamos falar de física, para ser bacharel ou para ser licenciado. A gente não está atingindo o público necessário para que entre na universidade e queira realmente fazer uma faculdade, uma universidade, um curso de física, seja licenciatura ou bacharelado. E pior ainda a parte de engenharias, certo? Mas há uma dificuldade com relação à parte de docência. E aí eu vou comentar aqui por que a ideia do mago da física, por que surgiu isso aí, certo? Falando um pouco da minha formação, eu sou eletrotécnico, eu sou da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, fiz o curso de eletrotécnico. É interessante ressaltar que eu fiz o curso de eletrotécnico na Escola Técnica Federal, quando o professor passei no concurso do Cefete, certo? Do IRN, e hoje trabalho no IFRN, que é o mesmo prédio, certo? Que é em Natal, no centro de Natal, que é um prédio fabuloso, um ambiente de trabalho espetacular sobre todo o grupo de física, certo? Aí eu fiz bacharelado em física, fiz o mestrado em física, entrei no doutorado em física também, mas não terminei o doutorado, e aí fiz licenciatura por um objetivo, certo? Influência de professores pela qualidade da aula dos professores. Então aqueles que forem e vieram a ser professor, tem que se preocupar também com o tipo de atitude que vai ter de sala de aula, porque vocês vão espelhar os alunos para serem alguém ou formar um cidadão. Então alguns professores me influenciaram em ser professor pela qualidade das aulas deles, certo? E aí também eu olhei isso como uma forma de você, obviamente, ter um lado profissional. Aí eu fiz o curso de licenciatura, aí foi quando foi possível participar do concurso do, então, Cefete, porque lá para entrar você pode ser doutor, mas tem que ter o curso de licenciatura porque vale basicamente atuar no ensino médio. Então o doutorado ali é só na hora de classificar, de contaponto na titulação, certo? Bom, então vamos lá. O marco da física e seu mundo virtual. Qual é a ideia que eu tive para isso? É o seguinte, eu dei aula de... eu entrei, comecei a trabalhar com o ensino médio em 95, mas realmente, ininterruptamente, a partir de 98. E aí eu trabalhava na escola privada, só entrei no Instituto Federal em 2003, certo? E sempre me preocupava em ver uma possibilidade de interagir com aluno além dos mundos da escola, certo? Por quê? Porque será que esse é o único espaço que a gente poderia realmente trabalhar com aluno, certo? Pense em um adolescente que vai passar 4, 5 horas sentado numa cadeira dessa, olhando para um quadro, tendo a responsabilidade de aprender, porque aquilo ali vai servir como base para a sua carreira, sua vida profissional, certo? E às vezes você está lá dentro e não agrada, né? Pelo fato de estar lá dentro por algumas possibilidades, como o aluno não gosta de você, você não consegue preparar uma aula boa, certo? E aí me veio uma preocupação, falei, o que que eu posso fazer para melhorar isso, certo? Então a preocupação era justamente trabalhar e interagir além dos mundos da escola, né? Eu sentia essa necessidade. E aí compactuava também com alguns outros professores que questionavam isso, falavam assim, poxa, a gente só vai fazer aqui se a gente vem aqui e dá aula um prejuízo que geralmente ocorre, uma coisa que atrapalha. Acredito que aqui também seja dessa forma, lá a gente, eu cheguei a dar 60 aulas numa semana, certo? Ou seja, você não cria identidade com nenhuma instituição de ensino. Por quê? Você chega, dá aula, dá um intervalo, você até fala a alguém, mas já está ligando porque vai se atrasar alguma coisa em outra aula, alguma coisa, certo? E aí você não consegue criar identidade com a instituição de ensino. Se você não consegue criar identidade, você não se envolve com ela, e se você não se envolve com ela, muito menos vai se envolver com os adultos. Hoje em dia, certo? A minha atuação é mais agradável porque como eu estou com dedicação exclusiva no Instituto Federal, eu tenho tempo para fazer esse tipo de interação, certo? Mas eu venho com resultados significativos mesmo antes de ter esse tempo com dedicação exclusiva, certo? E aí, minha dúvida sempre foi o seguinte, o que eu tenho que fazer para tirar o aluno, certo? A atenção da física para o aluno como sendo simplesmente algo que tenha necessariamente a ver com uma prova ou uma cobrança, certo? Como é que eu posso fazer com que ele olhe física de uma forma diferenciada? Que não só pense em física como uma forma de falar assim, poxa, eu tenho que estudar para física porque tem uma prova. Não, eu tenho que saber física porque tem um concurso, certo? E se eu não souber física, eu não entro na universidade. E aí a ideia minha era sempre, por quê? Trocar o foco. Olhar física de uma forma diferente. Consequentemente, se eu conseguir olhar física de uma forma diferente, eu posso aplicá-la aqui, certo? E aí eu posso usar as ferramentas necessárias, como por exemplo a matemática, certo? Então essa foi a minha principal preocupação no começo. Eu tenho que fazer com que o aluno goste de física. Porque quem é professor de física no ensino médio sabe que quando você entra na sala e fala assim, bom dia gente, eu sou professor de física, a pessoa... Quando não chama de doido, né? Que é muito comum você receber o nome de doido. Ou então, pior. Fala assim, gente, professor, eu sou até normal, né? Pensei que você não era tão normal desse jeito que era professor de física. Ou escutar algo do tipo assim, professor, só trabalha em algum lugar ou só dá aula? Como eu já escutei, falava assim, não, eu só dou aula, não trabalho não. Certo? Então o foco principal era isso. Pra isso, certo? Aí óbvio que pra mim, pra que eu conseguisse atingir um grande público, eu ia usar o quê? A internet. Era uma forma mais fácil você atingir um grande público. E aí eu vou mostrar algumas possibilidades que aconteceram, né, na época, que permitiram eu avaliar isso. Certo? Eu já fiz de tudo pra me envolver com o aluno. Eu até falei ontem, tava falando na oficina do pessoal do mestrado, eu cheguei a quebrar o recorde mundial de futsal, certo? Do Guinness, recebi certificado e tudo pra fazer, interagir com o aluno de alguma forma. Certo? Por quê? Porque os alunos falavam muito de futebol, muito de futebol, e aí a gente começa a se envolver. A gente criou uma forma de jogos internos. Vamos fazer uma equipe de professores contra a equipe do terceiro ano. Certo? Aí vamos lá, ele tá, e tome a aula, e o aluno tinha dificuldade, ele fala assim, ah, professor, você joga muito. Eu falei, é mesmo, obrigado. Eu falei, é, joga de manhã e de tarde à noite. Aí eu falei, tá, muito obrigado pela elogia. Aí ficava aquela brincadeira, eu falei assim, vou pegar o que você me informou e vou usar. Certo? Quer dizer que eu jogo muito. Aí entrei em contato com o Guinness, ele falou assim, olha, eu queria bater o recorde de futsal. Eu quero jogar o maior tempo, a maior partida futsal do mundo. Aí ele falou, pode não, tá aqui os dados, o recorde é 30 horas do Chipre, e você tem que seguir esses passos pra atingir, quebrar o recorde. Eu falei, tá certo. Aí a gente organizou, peguei vários outros professores do mesmo colégio, certo? E durante um ano de preparação, todo dia a gente era recebido em festa na instituição. Aí, olha, o professor vai bater o recorde mundial, vai pra... Então a gente conseguia interagir, ele dava uma lista de exercícios. Obrigado, professor. Pense o mundo satisfeito porque eu tava interagindo com você, certo? E aí a gente fez em novembro, em agosto de 2009, a gente já entrou na quadra no sábado às 8 horas da manhã e jogamos até o domingo às 4 da tarde, 4h20. Pegamos por 32 horas seguidas e atingimos, quebramos o recorde mundial, fomos reconhecidos e passamos mais um ano comentando no recorde mundial dano anterior. Aí depois é bater o recorde do ano passado no Japão pra 35 horas e aí a gente já tá pensando em atingir o recorde já o ano que vem. Então pra você ver como o professor tem que se envolver com o aluno de alguma forma. Se não for pela parte mais, digamos assim, que o aluno tenha dificuldade, vá pela parte que ele gosta, certo? Ah, ele é de futebol que ele gosta? Então vamos lá, vamos conversar de futebol. E depois você tenta aplicar física de vez em quando, certo? Aí a gente falava, olha, lançamento horizontal aí, vamos lançamento oblíquo, vamos ver aqui, olha, se eu fosse jogar bola, se eu dei um chute aqui e ele pegava um lance e falava assim, olha, o fulano deu um chute, como é que você vai explicar isso aqui? E aí você vai interagindo com eles, certo? E aí a forma que eu pensei em usar a internet, voltando pra cá especificamente, era trabalhar com um conceito, né, eu tô em 2007, basicamente, mas trabalhar com um conceito que vem da década de 1990, de rede social, certo? Acredita-se em torno de 1995, 1997, o surgimento do que chamavam de rede social, você teria, né, uma forma de divulgação e interatividade, interatividade com todos, com um grupo muito grande, certo? E aí eu me preocupei com isso, falei assim, olha, é uma possibilidade, os alunos já sabiam disso. Então é interessante pra gente que trabalha na área de ensino, que quando você entra em sala de aula, você tem que ser humilde, né, e solidário, né, humilde pra você sempre tá aprendendo e saber que você não é detentor da sabedoria, que você não vai simplesmente jogar garganta abaixo ou ouvido, né, adentro, certo? Os conhecimentos, como se você não tivesse nada a aprender. E eu aprendi muita coisa com os alunos nesse período, sobretudo a trabalhar com redes sociais, que eles começaram a trabalhar, certo? E aí, certo? Eu me envolvi com eles e aí eu consegui fazer, bom, então isso aqui deve ser, né, o tchan pra eu realmente interagir com ele além dos muros da escola. Então foi isso que me fez, me motivou, né. Quando eu tentei, certo, entrar pra rede social, eu falei assim, poxa, eu tenho que botar assim, professor Amadeu, professor alguma coisa, aí eu me lembrei de uma coisa que tinha ocorrido, isso aqui vai ser em 2007, mas uma coisa que ocorreu em 2004. O que que era? Os alunos sempre questionavam assim, professor, dê uma aula diferente? Professor, dê uma aula diferente, aí você levava pro ginásio, aí levava, não pessoal, mas é uma aula diferente. Eu falei assim, tudo bem, me dê sugestões, não sei o que, não, tem que ser uma aula diferente. Ela falou assim, mas o que que é uma aula diferente pra você? Porque a gente já foi pro ginásio, já foi ali na rua, já foi em aula de campo, sei o que, tá faltando alguma coisa com isso. Ela falou assim, tá certo. Aí eu entrei em contato com a direção do colégio, com o apoio da direção, ela falou assim, olha, eu quero o auditório, que eu vou preparar uma aula, certo, pra interagir com os alunos de uma forma diferente. Mas como? Eu falei assim, eu vou pensar, me disse, só o período, né, aí uma data, aí você me dá aula extra, né, você pagaria uma aula de pra mim? Não, dá vontade, pode dar. Eu sei que, curtando um pouco, eu recebi duas horas extras, né, ou três, se não me engano, e gastei dez vezes o valor que eu recebi de hora extra e vou explicar como. Eu falei assim, tem que interagir. Dá uma aula por dar uma aula, a aula não falou assim, é outra aula, só mudou uma linha, a gente saiu daqui da sala de aula e foi pro auditório. Eu falei assim, então eu vou criar um personagem, que personagem eu criaria. Aí eu falei assim, física, não sei o que, ah, vou... Aí apareceu o nome, de alguma forma, mago da física. Ela falou assim, desvende o mundo do mago da física. Depois eu vou até contar uma coisa que o pessoal da área de ensino rebateu muito, porque física não é magia, certo? Eu falei assim, olha, não estou discutindo isso como magia, é só uma forma de atrair meu público que seriam os alunos do ensino médio. E ele nunca, em momento algum, eu tentei passar para os alunos a ideia de que física poderia ser uma coisa mágica que não teria explicação, certo? E aí a ideia é só para interagir. Bom, aí eu peguei, comecei com um amigo meu, o Charles Salvador, que era professor da... Ele era pós-graduando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas para mim ele era um professor pardal. O que você pedisse a ele, ele construía, certo? Ele chegou a construir, pegou um puma, reformou um puma, que ele chegava do lado, passava a mão, uma briga, certo? O capumo, entrava a vento, pegava e saia o ar condicionado lá na frente. Então, era um professor pardal, hoje ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, se eu não me engano, certo? E aí eu expliquei a ele, ele falou assim, Charles, eu preciso fazer algo diferente para os alunos. Então, vamos lá, vamos sentar. Ele falou assim, olha, eu falei que seria um mago da física. Ele falou assim, vou fazer uma roupa. Então, ele faz uma roupa, uma capa preta, né, para parecer um mago. Beleza. Aí, mas só isso não dá certo. Então, vamos montar os experimentos. Esse experimento aqui, esse experimento aqui, esse experimento aqui, a gente leva para lá, chama o pessoal para interagir, a gente vai explicando, vamos, beleza. Mas estava tomando aula. Eu falei, tá, a abertura, né? Você vai simplesmente chegar lá e falar assim, gente, vamos aqui. É outra aula normal. Aí, marquei com ele. Aí, a abertura era assim. Todos os dedos meus tinham um laser, uma ponta do laser, certo? Eu tinha luz estroboscópica, fumaça, todo tipo de aparato, né, de show, certo? Foi para cima da aula. Foi onde eu gastei, ganhei 50 reais, gastei 500 para dar aula. Boa parte desse material ainda tem. Então, eu comprei, fui numa loja de música, comprei um, eles chamam de ameba laser. Basicamente, são figuras de Saju, organizado por laser. Você tem um laser, tem dois espelhozinhos, eles ficam vibrando e aparecem as figuras de Saju na parede. Comprei aquilo, comprei laser, não sei da onde, beleza. Chegou lá, vai começar a aula. Entrei e falei, só um instantinho. Botei uma música, escuridão. Quando abriu, foram 10 minutos de gritaria. Eu pensei que ia ser demitido, porque foi uma festa, uma algazarras gigante, certo? Era todo mundo tentando entrar, gritando, gritando, gritando. Eu falei assim, ótimo. O primeiro objetivo foi atingido, certo? Eles me viram. Então, já chamei a atenção. Aí, depois, pegava aqui um experimento e ia explicar. Falei assim, por favor, o que é que você... Todo mundo levantava, não. Aí, eu pegava um e falava assim, vamos lá. Tente fazer, como é que é? Vamos explicar. De duas aulas, a gente passou quase quatro aulas lá dentro. E aí, isso foi em 2004. Em 2005, eu repeti a aula. Mas, em 2007, eu falei assim, já sei que eu vou pegar. Eu vou resgatar a ideia do Mago da Física e vou criar um personagem, certo? Denominado Mago da Física. Aonde eu criei, certo? Sim, desculpa. Vou até mencionar a questão de possibilidades e limites para que isso ocorra, né? Ou para que isso realmente possa ocorrer. Possibilidades. Eu vi, e via, né? Na verdade, que os alunos eram muito espontâneos quando ingressavam na rede social, certo? Eles falavam coisas que não falavam em sala de aula. Entre eles, nesse momento, eu não sabia que ele poderia interagir dessa forma comigo. Mas, eu via que aquele aluno tímido se expunha muito bem nas redes sociais, com foto, com nome, certo? E aí, escreviam coisas maravilhosas, às vezes. Até a professora de português chegou a relatar isso. Fala assim, rapaz, eu passo um negócio de português aqui, ela tem dificuldade mesmo de escrever. Eu vejo os textos dela na internet, são maravilhosos. Eu até desconfio que não seja dela, mas as amigas dela dizem assim, não é ela mesmo quem escreve. E aí, isso começou a despertar, né? É um interesse. Fala assim, olha, é um caminho de possibilidades, certo? Outra coisa, você tem condições de usar na internet, né, num tempo maior de duração nessa interação, certo? Ou seja, você podia entrar a hora que quisesse, né? Não necessariamente você precisaria estar online para responder, mas o aluno poderia deixar uma pergunta lá e aí depois a gente vai discutir o que acontece até hoje, certo? E aí, começaram a aparecer oportunidades. Interagir entre professores, porque aí eu teria um grupo, né, de professores que poderiam, né, interagir também, responder e aí você criaria um grupo. Limites, certo? Aí, quando você fala em professores, aí você tem que falar em tempo. E aí, às vezes, você não consegue, né, juntar um grupo de docentes que realmente se envolvam, não necessariamente porque eles não querem ou porque não têm interesse. Na maioria das vezes é até por falta de tempo. Como eu disse, eu tô ainda em 2007 e eu ainda tô com 60 aulas, certo? E 60 aulas no ano de uma semana é você trabalhar de manhã à tarde e boa parte da noite, certo? E você sabe que quando um professor do ensino médio, você não tem um instituto federal, por exemplo, para dar suporte e dar um salário dependendo da quantidade de aula, quanto mais aula você tiver, mais dinheiro você recebe, né? O salário aumenta de acordo com a aula. E aí você tirar professores, né, que dediquem tempo para se envolver com isso, certo? É sinal que ele ou gosta muito, que seria o meu caso, e foi o meu caso, ou ele teria que abrir mão de horas-aulas e isso aí teria um certo prejuízo. Então, foi um limite que eu achei na época. E como é que eu poderia ingressar nessa rede, certo? Talvez alguém aqui até a hora nem conheça mais, mas era o Orkut, certo? O Orkut na época tava assim, estourando, né? Todo mundo só falava de Orkut, 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 porque não tinha Orkut, parece que era no ET, porque todo mundo tinha que ter um Orkut, certo? Então eu falei assim, bom, então vou entrar no Orkut. E aí eu entrei no Orkut e criei, né, um perfil Mago da Física. Foi a primeira vez que apareceu o nome Mago da Física publicamente, assim, num ponto maior, né? Era só da instituição que era um colégio particular, certo? E aí aqui conseguia compartilhar fotos, informações, interagir com o pessoal e, como resultado disso, eu percebi, certo? Que eu poderia fazer algum tipo de pesquisa, né? Não pesquisa, consulta, porque pesquisa é uma coisa mais complexa do que simplesmente você perguntar a alguém. Mas algum tipo de consulta, como essa aqui é simples, ó. Ah, mecânica, qual é o conceito? Quando eu disse que você apresenta a maior dificuldade, aí você poderia trabalhar com isso. No primeiro momento, especificamente com os alunos do colégio, que eu estou falando de um colégio chamado Centro de Educação Integrada, certo? E também do tipo federal, que antes era a Cefete RN. Só que eu vinha daqui a pouco pessoas de outros colégios, daqui a pouco de outras cidades, de outros estados que começaram a interagir, certo? E aí eu percebi uma coisa interessante, que eu poderia colocar também, né, questões de perguntas no vestibular, não, questionamentos que eu poderia criar. E aí eu percebi que alguns alunos, como por exemplo, eu pedi autorização para colocar o nome deles, falaram assim, olha, eu vou apresentar lá um negócio, posso botar o nome de vocês? Não, você pode ficar à vontade. Hoje estão todos na universidade já, tem gente que já está até trabalhando com um profissional. E aí, pergunta simples tipo, vidro transparente, película? Aí eu perguntava, os carros possuem vidros transparentes ao sair das fábricas? Ao comprarmos um carro, podemos colocar uma película escura nos vidros. Após colocarmos a película, o vidro permanece transparente, translúcido, vidro translúcido ou opaco? Certo? Uma pergunta simples que realmente acontece no dia a dia. E aí eu percebia que essas pessoas, isso aqui é um caso específico, quase não abria boca em sala de aula, certo? Muito tímido, você perguntava, ele baixava a cabeça, se você falava, você não quer responder, não. Então ele se expunha facilmente em uma rede social. Eu não tenho um dado científico para comprovar isso de uma forma geral, mas eu tenho um resultado de que possibilita você interpretar desse jeito. Então você vê aqui, o vidro permanece transparente, por que eu deixaria de ser? Certo? Mas o conjunto película, mas vidro vira translúcido, aí concorda, aí isso aqui vai embora. E você passa a ser um mediador. Eu passava a ser um mediador. Em alguns momentos eu entrava e falava assim, olha, pense, depois eu dava uma resposta. Você não dava uma resposta logo, porque senão não tem sentido, você não abre o questionamento. A maior parte dos questionamentos aqui, das dúvidas, eram tiradas entre eles mesmos. Certo? Um respondia a outro, quando falava, segundo fulano de tal, coisa que hoje em dia acontece no Facebook. Certo? Mas que naquela época, 2007, você faria isso facilmente usando o Orkut. Certo? E foi dessa forma que o Mago da Física apareceu. Uma forma de interagir com os alunos fora do ambiente de sala de aula. Certo? Bom, então eu precisava essa marca aqui já é uma marca mais moderna, digamos assim. Certo? Eu precisava de uma marca no início, quando eu comecei em 2007. Que marca era essa? Essa é a roupa do Mago da Física que eu montei. Certo? Tinha... Aí Charlie foi fazendo todo o aparato experimental. Isso aqui era um carro de vassoura. Uma garrafa pad, certo? Cortada de forma assim, meio esquisita, representando uma tocha. Certo? Dois CDs. E aí adaptou aqui um flash da fotográfica. Certo? E você apertava no botão, no escuro, tirava uma foto, né? Saiu um raio. Digamos assim. Isso aqui é uma roupa simples. Isso aqui é meu filho. Na época com... deixa ver. Quantos anos já? Com 14 anos, 13 anos. Certo? Aí ele tinha... Ele falou assim... Pai, eu tenho um sinal aqui. Eu vou fazer no Photoshop tirar o sinal, porque senão vamos dizer que sou eu. Vou me reconhecer. Certo? E aí ele ajeitou aqui, montou alguma coisa no computador e criou essa marca aqui. Pronto. Aí já nascia o personagem Mago da Física. Certo? Aí nascia virtualmente, né? Que no primeiro momento era assim, trabalhar com colégio. Não era um vídeo bravo aqui. Ah, agora vou pro mundo. Não era essa a ideia. Mas você vê que... A gente vai falar até um pouco mais a questão de carência que existe na área de ensino de pessoas que realmente gostem e que se envolvam, que se dediquem a fazer algo pela educação. E quando eu falo algo pela educação, não é resolver o problema da educação do mundo ou do país, não. É assim, contribuir de alguma forma. Certo? Porque se cada um der uma pequena contribuição, eu acredito que vai melhorar de alguma forma. E aí vigiar o pessoal todo, né? Também. Certo? E aí foi criado, né? Em 2007, no Corcute. Aí eu vou falar assim... Meu filho fala assim... Pai, tem um negócio do YouTube aí, é só de vídeo, é legal, só... Eu falo assim... Não, mas não me interessa fazer isso não. Meu filho fala... Não. A gente faz lá, põe um vídeo do senhor lá, não sei o que... Não, tá certo. Aí a gente foi e gravou um vídeo. Quem tá com a cama é o meu filho mais velho. Aqui a mão do meu filho menor, que tem três anos a menos que ele. Certo? E aí eu criei um experimento de onda estacionária com espiral caderno. Aí eu fiz, aí eu usei o Windows Movie Maker, né? Que é do... do editor de vídeo, né? Do Windows. Sim, você põe lá o vídeo, sei lá, pega ali algumas imagens. Não sabia mexer com isso, mas você vai testando. Aqui o negócio do não sei fazer, faça errado e vá aprendendo com os erros. Não sei fazer, peça ajuda, quem sabe. Certo? Eu sou adepto disso. O negócio tem que tentar fazer com 100% de certeza que vai dar certo, certo? Eu não espero, porque esperar muito às vezes e às vezes você não consegue fazer. Então faça com 20, 30% e vai melhorando. Com certeza você vai chegar a atingir uma evolução em cima do que você tá fazendo. Certo? Então, era uma das estacionárias e aí eu botei um vídeo. Assim, só pra falar, tá, vou criar. Tanto é que eu criei, o nome não aparece mais aqui, certo? Porque eu troquei essa semana, mas o meu login, certo? no meu canal era Amadeu Mil. O que é Amadeu Mil? Por que eu não criei mágo da física? Porque eu botei assim, vou criar uma conta aqui. Amadeu Mil. Bom, aí começou a ter visitas, 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 certo? Eu falei assim, eita, o negócio parece que começa a interagir. E eu tinha que ficar respondendo, porque algumas perguntas. Pessoal, mas isso acontece o que? Onde é que você comprou essa mola? O que é isso? O que é aquilo? E eu falei assim, pronto, virou uma rede social. Porque hoje em dia o YouTube é uma rede social porque você consegue interagir, você consegue dar resposta, você consegue mandar vídeo, trocar vídeo lá pra cá. É uma forma de rede social, certo? E aqui é atual isso aqui. Então hoje esse vídeo que foi o primeiro tem 127 mil exibições. Na área de educação é relevante. Na área comum de vídeo, aquele vídeo do Psy, daquela banda coreana, teve 1 bilhão e 500 milhões de exibições, certo? E eu acho que em menos de um mês. Mas na área de ensino você só vai lá e a pessoa tem realmente interesse. É um número significativo, certo? Então a gente fez isso. E aí hoje, meu outro filho, o mais novo, criou a marca Mago da Fisa desse jeito. Tudo é caseiro. Não tem, aí não tem um, como assim, um estúdio, não tem equipamento. A máquina era uma Cybershot da Sony com 4.1 mega, certo? Pra ver o que você pode fazer com qualquer coisa que você tiver, certo? Então eu pego o vídeo e faço, não tem, tem só um roteiro inicial pra você ter uma ideia, mas quando você não é um profissional, você não consegue editar, então vai. Aí eu falei, peraí, não prestou não. Apaga aí. Começa de novo. Começa de novo. E aí você vai mostrando certas ideias, certo? Então, por exemplo, hoje tem 6.357 assinaturas. O que é isso? São pessoas que seguem um canal que todo vídeo que eu coloco, essas pessoas recebem uma informação que eu disponibilizei um vídeo novo. É razoável. Você tem 6.000 pessoas, aproximadamente, que recebem uma informação que tem algo novo lá, certo? 3.750.000 exibições de todos os vídeos. É um canal. Tem 50 vídeos, certo? E aí você soma todinho e dá a quantidade de exibições durante esse período. Bom, e aí, foi criando, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então eu tinha que ter uma coisa mais, digamos assim, não profissional, mas um reconhecimento maior. Que tipo de reconhecimento foi? Institucional. Então eu dei aula até 2011, né, como professor da escola privada e professor do Instituto Federal, no caso. E aí, por questões também que meus filhos começaram a sair dos colégios que tinham desconto, não ficou mais, como é assim, interessante você trabalhar na escola privada também, porque você não precisava mais de bolsas para filho, então o seu salário não teria esse desgaste todo. Aí o que eu fiz? Em 2012 eu pedi a educação exclusiva do Instituto Federal. Falei assim, agora estou preparado para vir para cá para trabalhar aqui. Qual é o seu projeto? Falei assim, o Mago da Física. Falei, não, está ótimo, vamos associar o Mago da Física ao Instituto Federal. Claro, se você estiver aqui só com exclusividade, certo? Você passa a ser uma pessoa do Instituto Federal. E aí eu passei, até certo ponto, a ser o programa de propaganda do IFRN, que ele está falando de um Estado pequeno, certo? Então apareceu alguma coisa de Física. Aí fala assim, fala para o Amadeu lá no laboratório de Física. Eu vou até mostrar um negócio aqui interessante. Aí fale, é alguma coisa que tem, tem que ter um negócio de educação. Falei assim, fale no Mago da Física. Então, começou a dar resultado. Quando começou a dar resultado, eu falei assim, pronto, agora é o seguinte. Eu preciso de ambiente de trabalho. Quem aqui trabalha no Instituto Federal, conhece o pessoal do Instituto Federal, não é comum você ter um padrão idêntico ao Universidade Federal. Embora o plano de carreira seja similar. Mas a gente não tem salas individuais, não tem ambiente realmente de trabalho. E aí eu falo assim, eu estou aqui, eu preciso de ambiente de trabalho. O grupo de Física, certo? Ele quer crescer. Então vamos reformar o laboratório, vamos dar salas individuais para os professores. Não, mas não pode não sei o que. Os outros que não querem realmente se envolver falam assim, não, mas aí teria que ser para todo mundo. Falei assim, então dê a quem quer. Faça a pergunta e veja quem aqui quer. Quem não quiser, você fala assim, então vou dar para a Física. E aí eu falo assim, olha, eu preciso de computadores bons, porque eu não vou trabalhar com um computador, certo? Porque o aluno vai ir lá mexer depois, vamos botar o computador de ponta para ele, porque aí, consequentemente, certo? Ele vai trabalhar com qualquer computador. E aí você começa a ter uma contrapartida para eu estar lá. Nessa contrapartida, a gente brigou durante dois, três anos, né? Mas em 2011 a gente conseguiu uma poesa. Foi que a instituição reformou os laboratórios de Física, certo? E ao reformar os laboratórios de Física, ele deu suporte para que a gente realmente viesse a produzir alguma coisa. O laboratório não está inaugurado ainda, mas a gente já está funcionando desde maio, e a gente está estruturando o laboratório. Mas aí já foi um ganho que o grupo de Física, que é em torno de oito a dez professores, que está vendo um concurso e o pessoal não entrou ainda, certo? Mas a gente ficou assim, um grupo muito fechado, com outros projetos também, não é apenas esse, não é o Mago da Física, que está regendo a ideia, o mestrado profissional em ensino de Física, que foi, virou pó do IFRN, também contribuiu para isso. Mas até então, certo? A gente tinha o respaldo do projeto de divulgação científica. E aí, para você ver que a gente já começou a lucrar, certo? O que é o lucro? Isso aqui são laboratórios de ensino de Física do Instituto Federal, que é uma instituição de ensino técnico. Os melhores laboratórios devem ser da parte técnica, de mecânica, de arquiteto técnica, mineração. Mas a gente conseguiu que colocassem para a gente realmente qualidade nos laboratórios. Certo? E aí, aqui eu tenho o laboratório de mecânica, de Física Computacional. A gente só trabalha com o material da Apple, com Macs, ou iPads, ou Macbook. Todos os projetos que a gente pega são materiais da Apple, por vários motivos. Um deles é trabalhar com vídeo, e a qualidade dos materiais, dos computadores da Apple são muito melhores. Outras é que a gente usa o FaceTime constantemente, que é um tipo de Skype da Apple, que você aperta o botão e já fala direto com o pessoal, tipo o vídeo fornia, certo? E aí, todos os laboratórios têm televisores de 50 polegadas 3D, certo? Porque aí conseguiu botar isso para todo mundo, para todos os laboratórios. Esse é o de mecânica, de Física Computacional. Essa turma aí aproveitei uma foto, porque foi a aula inaugural do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, do qual a gente faz a Polo, e aí eles visitaram os laboratórios também, e a gente aproveitou que aí divulga logo as duas coisas, né? Aqui é o Laboratório de Óptica Física, Ondas Ópticas e Física Moderna, né? Os alunos já estão alunos, tem alunos do Instituto Federal já aí. Tem mais laboratórios de eletromagnetismo e laboratórios de termodinâmica. Então, o grupo de física que era um pouco, né, como a gente diz assim, disperso, a gente conseguiu, com ideias simples, compactuar esse grupo de tal forma que, para a gente lá, ele é referência, né? É óbvio que ele não é uma referência na parte de ensino em nível nacional, mas, se Deus quiser, a gente está trabalhando para que realmente contribua de uma forma mais significativa, para que a gente realmente, né, e é esse momento que a gente está aqui, no caso eu estou aqui, estou representando o grupo de física do IFRN, para que a gente realmente possa interagir de alguma forma, que a gente venha a lucrar e que possa também dar contribuições para o Rio Grande do Sul, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Instituto de Física, basicamente. Certo? Então, aqui a gente organizou, né, tudo isso aí já foi um ganho significativo. E ainda, sim, ainda aqui é o laboratório de óbito, física moderna, em ontem, eu já passei, eletromagnetismo, termodinâmica, e, é, já tinha passado isso aqui, desculpa aí. Certo? Bom, e aí tem outra coisa que também foi muito interessante para a gente. Pela primeira vez no Instituto Federal, a gente conseguiu, via esse trabalho de mexer com os alunos, de interagir com os alunos, de ter salas individuais. Certo? E aí é o que a gente conseguiu mostrar, eu falei assim, ó, me dê um suporte que a gente mostra serviço para a instituição. Certo? Aí eu falei assim, como? Aí a gente mostrou, como o resultado está fazendo, está certo, eu dou suporte. Agora, o que vocês têm de contrapartida? Aí a gente começou a mostrar serviço, certo? Então, a gente tem salas individuais, certo? É a primeira vez que os professores da instituição têm salas individuais, uma sala razoavelmente grande, em torno de 3 metros e meio, ou 2 e meio, então dá em torno de 6, 8 metros quadrados, se não me engano, certo? Muito agradável, né? Você tem toda a estrutura, com material, com computadores de primeira, com condicionador de ar, que aqui, lá é calor sempre, aqui faz frio de vez em quando, mas lá não faz frio, certo? E a gente começou também a trabalhar, né, com o pessoal do CERN. Por quê? Porque o projeto Mago da Física também me possibilitou ingressar na Escola de Física CERN, que é anual, já está entrando no quinto ano, o pessoal vai viajar amanhã, parece, quarta-feira para Portugal, para quinta escola. E em 2012, um dos projetos de divulgação científica era em relação ao Mago da Física também. E aí eu fui selecionado, junto com outro professor, mais dois professores do Rio Grande do Norte, mais especificamente Anderson Guedes, que é esse professor aqui, supervisor do PIBID, certo? E a gente conseguiu interagir, criar uma independência da Sociedade Brasileira de Física. Como? A Sociedade Brasileira de Física nos levou com o objetivo de que, ao retornarmos, ao retornarmos, certo? Divulgássemos o que a gente viu lá. E a gente foi mais além, certo? Além da gente divulgar, a gente entrou em contato com o pessoal do Atlas, que é um experimento lá, um dos detectores do LHC, e eles têm lá um projeto de visitas virtuais. Inclusive, se vocês não fazem aqui, ou já fizeram, é um negócio muito legal, que você dá uma palestra sobre física de partículas, e eles, né, dado a central de controle do Atlas, eles respondem ao público todas as perguntas, como, por exemplo, o boss de Higgs, o seu tipo de aceleração, como é que se faz isso, né, como é que organiza, que tipo de energia está envolvida, como é que se faz. Então, é muito interessante esse projeto, e os alunos, assim, são fantásticos, certo? Saem fascinados. O retorno que a gente deu, em 2012, né, a gente chegou em setembro, em outubro a gente organizou a primeira visita virtual, Natal, não foi essa daí, mas a gente conseguiu botar 300 alunos do ensino médio no auditório, certo? E aí, foi para o segundo ex-prestizador, que ele é doutor em engenharia elétrica e pós-doc, pós-doc em física de partículas, então ele trabalha com uma empresa americana, ele é brasileiro, mas para projetar, desenvolver sensores para detectar determinados tipos de partículas, né, e aí a gente pensa em alguns números significativos de partículas, mas ele tem um livinho lá com 250 partículas, certo? Tem tanta partícula que os nomes já estão até cor, né, partícula beta branca, beta azul, beta não sei o que, tá? E aí, é um negócio muito interessante para você divulgar a ciência e trabalhar com os alunos sobre física de partícula. E aí, esse grupo aí, né, conseguiu interagir, a gente mostrou serviço para a instituição, falou assim, olha, os professores de física realmente estão envolvidos com os alunos, certo? Por quê? Você botar 300 alunos espontaneamente, não foi assim, os alunos, os professores mandaram os alunos, não, a gente falou assim, a gente vai fazer isso, está aqui a divulgação, a única coisa que foi dada foi o seguinte, se os alunos quiserem ir à visita virtual, certo? Essa palestra do professor de física, né, os professores, por favor, não deem aula, matéria, conteúdo, resolvam a questão de quem não quer ir, dê algum tipo de exercício, mas não dê matéria, aí 300 alunos frequentaram o auditório. Então, isso quer dizer que foi, segundo o Dênis, foi o maior evento desse tipo, né, do ano, né, 2012, para o Sérgio, para o Experimento Atlas. Vale assentar que isso é feito para o Brasil, mas para qualquer país do mundo, certo? Tem russo, tem na Irlanda, tem nos Estados Unidos, tem na Colômbia, tem, isso é feito para qualquer país do mundo, desde que a pessoa queira fazer e entre em contato com eles, certo? Então, aí já começou a mostrar serviço, né? Isso aqui a foto repetiu, mas a ideia aqui é também da sala, mas para mostrar uma coisa interessante. Como eu gosto muito, né, de experimento, e fiquei fascinado agora embaixo, porque eu cheguei recente, eu cheguei mais cedo, e aí eu passei aqui embaixo, nos laboratórios de física, quase que eu não saía para subir para trás, para dar palestra. Eu falei assim, é todo lugar no céu, certo? Aqui é meu ambiente onde eu passaria o dia todo, certo, trabalhando, com a parte experimental. Aí eu fui lá no laboratório, falei com o Renato, né, estava falando com o Fernando Lang, mostrando alguns experimentos, assim, e eu achei fabuloso, certo? Então, na minha sala, são vários experimentos de física, mas não são experimentos que vocês, que a gente pode comprar em laboratórios específicos, ou empresas específicas. São coisas que você pega no dia a dia, na rua, certo? Estou passando aqui, olho para cá e falo assim, isso aqui vai me dar um experimento de física. Esse experimento de física, por exemplo, isso aqui é um esqueleto. Aí fala assim, poxa, um esqueleto na sala do professor de física, certo? Essa menina aqui, Juliana, chamou ele de Alfredo. Então, é o Alfredo da gente lá. Muita gente tira as fotos, porque ele dizia, deixa eu tirar foto com o Alfredo, certo? Porque ele fica um tempo assim, com a mão desse jeito. E aí, ela fez a analogia com aquela propaganda do papel higiênico neve, que tem Alfredo que segura o papel higiênico. Fala, ah, é Alfredo, 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 Alfredo. Mas qual é a função de Alfredo aqui? Eu estava no supermercado, Alfredo é fosforescente. E aí, eu uso ele para dar aula de ótica, para mostrar a questão de energia, a questão de fosforescência, a questão de... Mas aí ele está na minha sala, tem a cadeira dele, fica sentado ali, certo? Quando alguém chega, ele vai para a mesa, pega a cadeira, né? E a minha sala é cheia, não devo mostrar, mas tem radiômetro, tem um negócio de fazer eletrização, tem vários experimentos, com a caraca, em cima da mesa, certo? Coisas simples, pequenas, mas que você chega lá e passa meia hora olhando para poder falar comigo. O que é isso? 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 Certo? Então, é uma forma de você atrair a atenção dos alunos. Essa foto aqui é interessante, porque isso aqui foi uma reportagem que foi feita, pediram a fazer uma reportagem sobre o ensino de física. E aí, a ideia do Instituto foi assim, olha, você vai lá, procura o pessoal de física, tem os laboratórios de física, são vários laboratórios lindos, maravilhosos, do Instituto Federal, certo? E aí você faz a apresentação lá, a entrevista, mostra os laboratórios do Instituto Federal, aí a reportagem chegou a mim. Aí o cara entrou na minha sala. Ele fez toda a reportagem dentro da sala. Falando de física, de ensino de física, não sei o quê, a sala era pequena, razoavelmente pequena, mas couberam nós seis, o cameraman, o repórter e mais um menino que estava batendo foto. E filmando, certo? Ele não saiu de dentro da minha sala. Aí eu falei assim, e aquela reportagem que seria do laboratório fazendo? Não, é ensino de física, certo? Se os alunos estão aqui maravilhados, eu vou para outro lugar para fazer o quê? Certo? Então assim, isso dá uma resposta interessante para o que você faz. É assim, minha preocupação sempre, desde o começo, era assim, eu queria entrar em sala de aula e o aluno sentar aí, olhar para mim e falar assim, poxa, eu vou aprender alguma coisa. Certo? É interessante a aula do professor. Eu quero realmente ir para aquela aula. Porque às vezes você chega assim, já aconteceu comigo, quando o estudante fala assim, poxa, não acredito que hoje tem aula daquele professor. Eu não sei nada, não entendo nada, ele não muda, certo? É uma aula chata e você ia como estudante sofrer. A minha ideia é, o aluno tem que sentar aí e se agradar com o ambiente. Então eu tento mostrar para eles que física não é matemática pura que é para fazer exercício. Tem que ter essa preocupação, tem, óbvio, física não se vive só sem matemática. Mas também que ele possa olhar física no seu dia a dia, certo? Que ele vá pegar um ônibus, que ele vá em uma geladeira, que ele vá no micro-ondas, que ele saiba o que está acontecendo para ajudar isso, para ajudar a vida dele, como é que ele se comporta, até como um cidadão que nós, professores, obviamente, temos que orientá-lo de várias formas. E como as atitudes da gente acabam espelhando esses alunos, a gente tem que se preocupar com isso também, certo? Bom, então aqui, ó, para mostrar aqui quem é Alfredo, Alfredo com a lâmpada fluorescente, e aí todo mundo quer tirar foto com o Alfredo, né? Aqui, a gente está fazendo decomposição de luz. Na verdade é uma parte de descontração. Depois que eu dou a aula, que mexo, ela fala assim, agora pode brincar com a física, certo? E aí são fotos que eles tiram, né? Aí põem o Facebook, põem vários, mostram para o pai, para a mãe, para não sei quem, certo? E aí aqui tem a decomposição da luz, aí fala, peraí, professor, eu vou cuspir arco-íris. Aí tem um menino com a boca aqui, dizendo assim, ah, eu estou cuspindo arco-íris, certo? Aí aqui, experimento de refração, retornou, né, a foto que estava mostrando aqui. E aí eu vou, como eu vejo, eu tento ver física em todas as formas, e o Mauro da Física me ajudou a fazer isso, eu vou ilustrar um negócio interessante, que você vai falar assim, realmente, nem sentido, certo? Meu filho faz publicidade, né? Eu sempre me criava alguma coisa, mexia, né? Eu falava assim, vou fazer um cartaz. E eu acho que isso induziu ele até a querer seguir essa carreira, certo? Que ele ama muito e realmente acha que vai dar certo na vida dele. Então, por exemplo, eu fiz o cartaz do Simpósio Nacional de Ensino de Física em 2001, em Natal. Aí a gente conseguiu, né, botar assim, a gente conhecia, e obviamente tem que conhecer de vez em quando algumas pessoas, da Telemar, uma pessoa da Telemar falou assim, olha, põe aí, certo, o cartaz no cartão. Você lembra que antigamente o pessoal colecionava cartão telefônico? Aí ele conseguiu mudar os cartões telefônico para você comprar o cartão telefônico para ficar com um colecionando. Aí a gente conseguiu botar o cartaz do Simpósio Nacional de Ensino de Física no cartão telefônico. E aí apareceu o nome da pessoa, acho que foi uma das primeiras publicações, né? Falei assim, olha, vou botar uma publicação aqui, Amadeu Albino, cartão telefônico, certo? Só não botei no lápis. Mas estou até pensando em colocar. Mas, eu falei assim, rapaz, tem que ter alguma coisa. Lucas, meu filho, você está falando de publicidade, faça um cartão para mim, do Mago da Física. Agora sim, vamos usar física. Aí eu falo assim, como física? Eu falo assim, olha, imagina uma seguinte situação, você me dá um cartão. Eu pego esse cartão, o que é que eu olho? Toda vez que eu quiser entrar em contato com você, eu vou olhar o cartão. Se você der 100 cartões, 100 pessoas vão ver o cartão, aquelas que você entregou. E se eu fizer alguma coisa em um cartão que, além de você, da pessoa que recebeu, ela queira mostrar para outras pessoas o que está no cartão? Então, vamos tentar ver isso? Aí eu falo, tá certo. Aí ele preparou esse cartão para mim. É um cartão de apresentação, mas que tem uma ilusão de ódica na parte de trás. Aí o que aconteceu? Todo cartão que a gente dava para uma pessoa, ela chegava lá e falava assim, Ei, você está vendo isso aqui, como é que é legal? Ei, você está vendo isso aqui? Ou seja, de 100, a gente conseguiu ver que ele atingia 300 pessoas, 400 pessoas, ou talvez até mais. Então ele conseguiu, começou a usar isso também em publicidade. Ele fazia algumas coisas com ilusão de ódica. Porque o cartão é só papel com nome, mas não tem muito atrativo. E ele conseguiu fazer isso. Aí, se ele quer fazer um banner, alguma coisa, então ele faz alguma coisa que tenha uma ilusão de ódica, ou algo para chamar a atenção. Fazer ódica, a gente está vendo física em todas as áreas. Certo? E a questão do nada da física está ajudando. Bom. Eu estou acabando assim, qual é a ideia do projeto? Eu preciso interagir com muito mais gente. E aí eu tenho um projeto que eu vou dar em primeira mão. Em primeira mão. O pessoal do Instituto Federal sabe porque eu estou correndo atrás para fazer isso. Certo? É em primeira mão. Eu não tenho resultado experimental, resultado de pesquisa, de como é que seria a forma de aplicar. Se tem realmente um retorno. Porque não foi lançado ainda. A gente vai lançar agora no aniversário do Instituto Federal. Certo? Que é agora em setembro, dia 23 de setembro. E é interessante a questão seguinte. Eu quero atingir o público que ele tenha prazer em ver física. Ou que leia física de alguma forma. Certo? Minha ideia é atingir o ensino fundamental. Né? Com ciência. No primeiro momento eu não estou fazendo, me pensando no ensino fundamental, porque eu não tenho experiência nenhuma no ensino fundamental. Então você tem que ter uma parte de apoio pedagógico para dizer assim, vai funcionar ou não vai funcionar. Certo? Qual é a minha... Meu projeto de 2013, que a ideia está lançando em setembro. Uma revista que a gente está chamando de Ciência em Padrinho. Certo? Eu conheço, eu sou de São Rafael, interior do Rio Grande do Norte. Né? Interior-zão, bravo, assim, de 30, 40 graus à noite. Né? Não tem muita coisa, mas tem um amigo meu lá, que ele tem um pedaço de madeira assim, imprinado. Né? Um computador, uma placazinha, que desenha muito bem. O desenho é dele. Vanderline. Né? Dá pra ver que o nome é realmente, né, do Rio Grande do Norte. Né? Dá pra identificar que é de lá. Certo? E aí eu falei assim, Vanderline, eu tenho uma ideia de tentar fazer, né, uma história, uns quadrinhos de ciência, levar ciência pra quadrinho pra fazer, distribuir. Sem fim lucrativo. Aonde entra o Instituto Federal? Ele encampou a ideia e vai fazer com um aplicativo pra tablets. Android ou iOS, certo? E aí ele vai, ele tá editando, pra jogar, você baixa normalmente, lê, certo? E aí você vai, depois vai me dar o resultado. Eu não tenho, né, estudo pedagógico pra aplicar no ensino fundamental. Então, a primeira história, o que eu pensei? Tem uma questão, né, que é do burrinho, né, que a pessoa tenta, né, puxar o burrinho e o burrinho fala assim, não, eu não vou me movimentar porque, se acordo com a terceira lei de Newton, se eu puxar a carroça, a carroça me puxa com uma força de mesma intensidade, se eu digo o contrário, então eu não vou sair do lugar. Certo? E aí a ideia, né, era, ele criou o personagem Mago da Física, o medalhão, se você notaria a marca Mago da Física, acaba pra dar uma caricatura realmente da ideia do Mago. Essa menina, ela é, como se diz assim, foi criada em função da minha filha, que tem uma filha de 7 anos, eu dei a imagem dela, ela parece uma índiazinha japonesa, moreninha, cabelo bem liso, aí eu falo assim, ela vai perguntar e o Mago tenta responder, certo? E aí eu vou te dar a ideia, o cara é um profissional nato, eu dou o roteiro a ele, certo? E ele transforma isso na imagem. Não vou mostrar a figura toda, mas vou mostrar, por exemplo, a ideia de como é que começaria a história, certo? Porque ele diz assim, olha, coloca assim, o Mago e Helena, que é a menina, certo? Entram na cidade, assim, e tem uma pessoa tentando fazer com que a carroça ande. E aí a gente vai tentar criar um mecanismo pra tentar falar, entender que o Burro não quer fazer isso por causa da terceira lei de Newton. E aí a ideia é que o Mago da Física explicasse isso. Claro, isso é uma proposta, é um exemplar. A ideia é assim, explicar que estou tomando água de coco, vou botar o ganudo lá de fora, vou tirar o ganudo, vou puxar, não vai entrar no negócio, vai explicar a Física. Ah, eu estou aqui na geladeira, certo? E a porta não quer abrir, certo? Acabei de fechar, mas tenho dificuldade em abrir. Coisas simples do dia a dia, que a pessoa vê em duas, três páginas e que tenha Física ou Ciência aplicada a isso. Então, esse é o meu projeto de 2013, que a gente deve estar lançando em 2013, em primeira mão, assim, claro, tem algumas pessoas do Instituto Federal que sabem, mas fora do Instituto Federal, ninguém sabia dessa ideia aí, certo? A outra que a gente já está encaminhando, né? Que aqui é um esboço, é o seguinte, a gente vai apresentar o LHC com os dois personagens, certo? A ideia é que o experimento Atlas, né? Ele apoie o projeto e aí isso passa a ser divulgado pelo CERN, certo? A gente vai traduzir para inglês e francês e aí a ideia, desde que a pessoa lá tenha respaldo para isso, vai avaliar que ele sirva de publicidade do LHC, ou seja, a apresentação se ele distribui foto com um benefício lucrativo, não deve ser muito difícil se a qualidade for boa, certo? No primeiro momento a gente vai apresentar o LHC, o CERN, e depois disso a gente vai avaliar e vai perguntar se o pessoal do Atlas gostaria de que a gente apresentasse o Atlas, desde que a gente já propôs criar um personagem do Denis Damasio, que é o pesquisador que está lá, que interage com a gente direto. Então isso aqui já é um esboço que o pessoal está fazendo para transformar a coisa numa coisa, uma imagem parecida com aquela anterior, certo? Então esse seria o projeto do Mago da Física e a forma como a gente vai interagir. E, para finalizar, gostaria de agradecer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente o Instituto de Física, certo? E em especial, novamente, ao professor Fernando Lange e a professora Eliana, que fez com que possibilitasse a minha vinda aqui ao Rio Grande do Sul e interagir com vocês e que vocês conhecessem um pouco do outro extremo do Rio Grande, nesse caso do Norte. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. E se alguém quiser, obviamente, perguntar alguma coisa, ficar à vontade aí, pode tentar responder. Agradecemos, então, professor. Obrigado. 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 Obrigado.